Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista GQT ao vivo o catálogo digital do episódio 8 de 2024. Na capa temos aí o novo Body Splash Larissa Manuela, fresco que liberta. Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos. Lembrando, se você quiser ver e ler tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Temos aí a Colônia Splash Larissa Manuela, lançamento por R$ 59,90. É uma colônia de 200ml e tem mais de 30% de desconto aí no episódio de lançamento, tá? Use sem moderação. Após o banho, para trabalhar, depois da academia, para as festas. Aqui tem super promo, Larissa Manuela Laços, a miniatura por R$ 22,90. Que você também já pode aproveitar e levar junto com o lançamento. Na compra aí da Colônia Eliana Shine de 100ml, olha só. Você leva uma amostra da Colônia Feminina Deluxe. E a Colônia Eliana Shine de 100ml tá por R$ 99,90. Aqui temos promoção, experimente as perfumações, olha só. Temos aí a masculina Airy Altitude. E temos aqui os sucessos, né? De venda também, Bem Me Quer com Magia e Bem Me Quer Paradise. A primeira unidade sai por R$ 19,90, levando a segunda, a segunda unidade sai por R$ 14,90, tá? É até 50% de desconto na segunda unidade. A primeira é R$ 19,90. Aqui temos a Colônia Privé Home, exclusiva por R$ 64,90 de 100ml. Olha só. E temos aqui Hipnotic, por R$ 64,90 cada. Tem aí a masculina e feminina. E comprou aí uma dessas colônias, você leva grátis uma amostra de Malte Black. Vamos ver o que tem mais de promoção aqui, Champs. Olha só. Por R$ 59,90. É uma economia de R$ 35,00. Temos aqui presente do Portioli. Olha só a Colônia Portioli Gold por R$ 149,90. E leve grátis aí a Mini Royal Madeira. Comprou a Colônia Portioli, ganha aí a miniatura. Carlinhos Maia, leva a Colônia aí por R$ 99,90 e você escolhe se quer a masculina ou feminina. As duas estão promocionadas, tá? Temos aqui também, olha só. Experimente essa delicadeza. Comprando aí a Mori, você leva grátis uma Mini Flora Sense. Vamos ver o que tem mais de promoção. Temos aqui Maiara e Maraíza. Promoção no estojo. Das miniaturas por R$ 69,90. É mais de 25% de desconto. Temos Super Promo aqui no Deluxe. Você paga R$ 89,90. Promoção aqui no Desire Gold por R$ 84,90. Uma economia de R$ 30,00. Promoção aqui na linha Collection, olha só. Temos aí Patioli em Dubai por R$ 49,90. Miniaturas por Tioly Gold, olha só, por R$ 27,90. Temos aqui também Jolie por R$ 24,90. Miniatura aqui de Adriane Galisteu por R$ 22,90. Patrícia Bravanel Essence e temos Rebeca Bravanel por R$ 27,90 cada. Temos aqui os lenços Umedecidos Meu Bebê. Levando um sai por R$ 15,90. Levando dois ou mais sai por R$ 12,90 cada. Promoção aqui nos Aventureiros. Tem a masculina e feminina por R$ 20,90 cada. Turma da Mônica por R$ 25,90 cada. Tem da Mônica, Magali e Cebolinha. Barbie, também promocionada. Tem Fashion e Girl Power por R$ 20,90. Para você experimentar tem aqui Marshmallow, olha só, Candy. E temos aí também sorvete de baunilha e maçã do amor. A primeira sai por R$ 19,90 levando duas. A segunda sai por R$ 14,90. Óleo, baunilha e avelã por R$ 45,90. Aqui tem eu. Promoção nos hidratantes de 200 ml. Você paga R$ 28,90 cada. Já aqui, os Body. As colônias Splash por R$ 32,90 cada. Tem lançamento aqui. Experimenta essa Reflex Cancer. Olha só, shampoo dois em um para cabelo e barba. Sense Man por R$ 21,90. Temos aqui, sabonete Sense. Os sabonetes que você já conhece agora em novas cores. Com promoção especial, olha só. Sabonetes unitário aí por R$ 4,45. Levando três ou mais, sai por R$ 3,99. Tem que levar três ou mais para sair nesse preço promocionado. Aqui tem a caixa de sabonete-leite de amêndoas. Por R$ 21,90. E temos aqui sortidos Sense. Por R$ 24,90. Temos os hidratantes Sense. Você escolher aí o seu tratamento. Tem reparadora profunda sem perfume Derma. Por R$ 39,90 cada. É de 400 ml. Aqui tem promoção. Tem preço baixo no hidratante. Facial, nutritivo. Olha só, por R$ 29,90. Desodorante aerosol. Por R$ 21,90 cada. E temos o Rolon aí promocionado por R$ 16,90. Sidney Oliveira. As vitaminas. Olha só o que você pode adquirir aí. Por R$ 36,90. R$ 45,90. R$ 50,90. Qualquer coisa é só pausar o vídeo, tá? Para verificar aí as indicações. Todas as informações aí das vitaminas. Sidney Oliveira. Os benefícios. Elas estão todas promocionadas, tá? Aqui tem cabelo e unha por R$ 46,90. E o colágeno hidrolisado por R$ 43,90. Temos aqui a linha Fio. Não está promocionada aqui. Então vamos atrás de promoção. Aqui hidratação profunda. Condicionador por R$ 29,90. Shampoo também aí pelo mesmo preço. E a máscara por R$ 39,90. Já o óleo restaurador. Está por R$ 21,90. Temos aqui shampoo a seco. Olha só. Por R$ 22,90 cada. Presentes temos o kit Patrícia Bravanel Essence com colônia miniatura e tiara rosa por R$ 44,90. Aqui temos o kit Bem Me Quer com magia com miniatura e pulseira flor strass por R$ 29,90. Sacola presenteável qualquer produto GQT pode se tornar presente. Vamos ver se tem mais promoção aí nesse episódio. Aproveita para deixar o seu comentário do que você achou aí, tá? Desse episódio. O que você vai adquirir. Eu quero saber. Aqui tem promoção nos batons hidratantes. Olha só elas. Você leva aí qualquer batom. As cores aí ao lado. Olha só aí códigos. Por R$ 14,90 cada. Aqui tem promoção tem preço baixo na linha Capricho. Olha só. Temos aí lip tint e gloss labial. Por R$ 18,90 cada. Aqui tem promoção também nos batons Capricho. Cores na tela. Olha só. Leve qualquer batom aí por R$ 12,90. E para fechar temos aí as miniaturas. Olha só a Mori. E temos aí o Zon original. Por R$ 22,90 cada. E a promoção especial levando um combo de minis. As duas fragrâncias. Mini Zon e Mini Amori. Você paga R$ 39,90. Nos dois produtos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.